Oi gente, tudo bem? Hoje vim falar com vocês a respeito de perfumes, já faz um tempo que eu não gravo vídeo de perfumes e eu tava procurando umas tags que eu já tinha até anotado há algum tempo pra gravar e acabei esquecendo e hoje eu encontrei as minhas anotações e me inspirei pra vir gravar pra vocês uma tag sobre perfumes, né, especificamente essa tag, deixa eu até achar aqui no celular, eu achei no canal da Thais Heitor, é uma tag que eu já vi várias pessoas responderem eu achei bem bacana as perguntas, tá? É uma tag um pouquinho longa, são 18 perguntas e eu vou tentar acelerar assim pra não deixar o vídeo muito longo, tá? Então o nome da tag se chama Um Perfume Que Te Surpreende Então a primeira pergunta é, qual é o perfume nacional de preço bom que pra você tem cheiro de perfume caro e importado? Olha, eu na verdade tenho duas opções aqui, que o preço, assim, eu posso dizer que não é baratinho, tá? Mas o preço é bom em se tratando de um perfume nacional com cara de importado Então um deles é o Glamour do Boticário, eu tenho esse perfume há muito tempo inclusive a embalagem dele já mudou, nem é mais assim mas ele tem um cheiro super sofisticado, que parece sim um perfume importado se a pessoa não conhece, sentir esse cheiro, ela vai achar que pode ser sim um perfume importado Ele custa em torno de, eu acho que, agora eu não me recordo se é 78 ou se é 98, é alguma coisa do tipo Então assim, não é tão barato, mas é nacional, né? E com carinha de importado Ele tem um cheiro bem forte, assim, a fixação dele é muito boa Ele é um perfume mais glamuroso, ele tem um quesinho de floral, mas não é aquele cheiro de flor, sabe? É um floral meio adocicado, que lembra talvez um pouco até de baunilha Mas ele tem uma duração excelente, uma fixação excelente E um outro, que eu assim, que eu acho também que tem cheiro de perfume importado É esse aqui, Egeo, Egeo Doce Vocês veem que o meu, ele tá pouquíssimo usado Esse perfume eu comprei já faz tempo E eu acho o cheiro dele muito gostoso Só que ele me enjoa um pouco Ele é um perfume doce E esse doce dele, às vezes, acaba me enjoando um pouco Então eu acabo não pegando muito ele pra usar Mas eu acho que ele é um perfume maravilhoso Na verdade, o que me fez gostar dele foi sentir o cheiro dele em outras pessoas Então, e quando me falaram que era ele, eu nem acreditei Falei, nossa, mas o Egeo, né, do Boticário com esse cheiro Então eu acho que ele também tem um quesinho de importado Assim, aquele cheiro marcante de importado Mas ele é um perfume bem doce Então eu te aconselho a experimentar antes de comprar Porque é um perfume que talvez nem todo mundo goste Opção 2 Qual perfume que quando você usa te traz conforto? Olha, eu tenho dois perfumes que me trazem conforto Um é o Daisy, da Marc Jacobs Porque ele é muito suave Ele é um floral fresco, gostoso Cheiro de verão Cheiro de um dia ensolarado Ele tem um cheirinho floral também Mas já é um floral bem suave Bem gostoso, não é rosas É um floral como se fosse uma margaridinha Então ele é um perfume que traz muito conforto Porque essa suavidade dele Ao mesmo tempo Uma certa elegância Então ele me traz conforto E o outro perfume que me traz conforto É esse aqui, o Presence, da Mont Blanc Esse perfume é maravilhoso Ele principalmente pra usar no verão Quem gosta de perfume suave pra usar no verão Mas gosta de ter uma fixação boa Vai amar esse perfume Ah, ele é uma delícia E normalmente quando eu não tô muito inspirada De que perfume usar Não sei o que eu passo Se eu quero alguma coisa um pouquinho mais forte Que o Daisy Eu pego o Presence Principalmente em dias quentes, tá? Então é um perfume que me traz bastante conforto Também não me enjoa Ao decorrer das horas que eu estou com ele Pergunta número 3 Você tem ou teve algum perfume Que a maioria ama Mas que você não ficou fã? Eu tenho, na verdade Que é esse daqui O Lola, da Marc Jacobs Esse perfume Eu até gostava mais dele no início Mas depois Usando mais E conforme o perfume vai se adaptando A sua pele Vai mudando de cheiro, né? Conforme a tua pele Então eu acabei meio que Dando uma enjoada nele E eu não tô conseguindo mais usar ele Ele tá novinho Mas ele me lembra Não sei O cheiro de coisa antiga Não sei explicar pra vocês Não é cheiro de vó Nada disso Mas ele me lembra Como se fosse uma época antiga Sabe? Então acaba me trazendo Um pouco de sensação De antiguidade Não sei se vocês conseguem entender isso Pode ser meio louco falar isso Mas ele me traz Uma sensação de antiguidade Sabe? De uma época muito antiga Enfim E ele me dá um pouco de enjoo Ele tem um doce Um pouco forte O cheiro dele também é floral Mas não é aquele floral aberto Ele é um floral mais doce Mais fechado Mais marcante Então é um perfume que eu vejo As pessoas só falarem bem Mas eu não me apaixonei por ele Então Esse daqui Acho que é Essa resposta Pergunta número 4 Você costuma comprar mais de um frasco De um mesmo perfume Se sim Qual ou quais você tem Não Eu não costumo comprar Um frasco a mais de perfume Eu só compro um repetido Se o perfume realmente acabar E eu amar muito O único perfume que eu comprei Único? Acho que é o único Que eu comprei até hoje O segundo frasco dele Não é o único Mas o perfume que eu comprei O segundo frasco dele Foi esse daqui O da Lancome Ele se chama J'adore E ele é maravilhoso E eu comprei o segundo Porque o primeiro acabou Então eu não tenho esse costume De comprar dois Porque os meus perfumes Duram muito Eu já falei pra vocês Em outros vídeos Eu costumo trocar muito de perfume Cada dia é um Cinco Você tem algum perfume contra? Tipo? No momento não tenho Teve uma época que eu comprei Mas já faz bastante tempo Eu nem lembro que perfume que era Mas no momento eu não tenho Seis Qual é o perfume Que no momento é seu cheiro? No momento o meu cheiro É esse daqui É o Cartier Tá? Na verdade o nome dele é Beyser Volet E ele é da marca Cartier Gente Esse perfume é maravilhoso Maravilhoso Eu tô muito apaixonada por ele Eu já falei dele pra vocês Em outro vídeo Tenho resenha dele no blog Eu tinha pedido Na verdade Uma miniaturinha dele Lá num site Que eu costumo comprar Que vem só uma amostra Pra eu experimentar E eu fiquei usando aquela amostra A amostra acabou E eu fiquei sentindo falta dele E aí resolvi comprar Ele é um perfume caro Mas o cheiro dele é maravilhoso Ele é um floral Com aquele fundinho de shampoo Johnson Que eu já falei pra vocês Que é uma outra loucura Da minha cabeça Mas que eu já falei pra vocês Que ele tem aquele fundinho De shampoo Johnson Que eu gosto E ele é um floralzinho Ele é fresco Ao mesmo tempo ele é marcante Dá pra usar no verão Dá pra usar no inverno E ele também é um perfume Bem confortável Então super recomendo Mas esse tem sido o meu cheiro Sete Qual perfume que quando usa Costuma receber elogios? Ele é um que eu costumo Receber elogios Eu uso o Cartier O Bezervollet da Cartier E um outro que eu costumo Receber elogios Que eu uso É o Hypnose Da Lancome Ele também é um perfume Bem marcante É um perfume Que se alguém sentir Esse cheiro Ele vai lembrar de você Se você usa muito Você costuma usar sempre Se a pessoa sentir esse cheiro Em outra pessoa Vai lembrar de você Ele é marcante Ele também é um que floral Mas não lembra Cheiro de flores Ele é um docinho Com um floralzinho Assim no fundo Mas mais docinho Fixação excelente Ele não sai Ele fica o dia todo Você tem que tomar cuidado Quando passa Para não ficar enjoativo É um perfume Que eu recebo elogios também Oito Se tivesse uma balada animada Para ir hoje Qual perfume Escolheria para usar? Bom Eu tenho um perfume Que toda vez Que eu vou sair à noite Que eu vou para uma balada Para uma festa Para mim Ele é um perfume Da noite Então sempre 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 Há muito tempo Eu sempre uso Dior Addict Esse daqui O escurinho Esse perfume Ele é muito gostoso Ele deve estar por aqui Assim Ele está até durando bem Pelo tempo que eu tenho Porque eu só uso ele à noite Ele é bem marcante Ele tem cheiro De mulher poderosa Ele tem um cheiro sensual É um cheiro provocante Eu já falei dele também Em algum outro vídeo E para mim Ele é um perfume de festa Ele é um perfume noturno E toda vez Que eu tenho Algum evento à noite Eu sempre pego ele para usar Eu não consigo usar outro Tem que ser ele Então Se você De repente Me encontrar Numa festa à noite Com certeza Eu vou estar usando Esse perfume aqui Porque não dá para usar outro Ele para mim É o cheiro noturno Maravilhoso Super recomendo Ele é muito sensual Muito Nove É Nove Qual é o perfume Que você ama E que acha que poucas pessoas Conseguiriam gostar Olha Na verdade Não é poucas pessoas Porque muita gente gosta Tá Mas eu vou citar O Chance Da Chanel Por quê A gente mora Num país tropical Um país que tem mais Épocas quentes Do que frias E o Chance Para mim Ele é um perfume Totalmente invernal Ele é forte Como os perfumes Da Chanel são São super marcantes Então não é todo mundo Que curte Eu moro em São Paulo Que faz frio sim Uma determinada época Do ano E também faz calor Agora tem estados Que são muito mais quentes Que São Paulo E eu acredito Que muita gente Que mora Para esses lados Talvez não vai gostar Tanto Porque ele é Um perfume Muito forte Então Essa força Que ele tem Ele é muito marcante Ele é muito forte Ele tem um cheiro Muito singular Como os perfumes Da Chanel Se você sentir Você vai saber Que é um Chanel E eu acho Que ele é muito invernal Então Para países mais frios Eu acho Que ele deve ser Muito Assim Cabe muito Mas no Brasil Muita gente Não vai gostar Dez Mostra um perfume Que custou baratinho Que você não abre mão Olha É um perfume Que eu gosto muito Já é o meu segundo É esse daqui É o Florata Do Boticário Florata em blue Eu amo perfumes florais E esse daqui Ele tem uma fixação boa Eu acho a fixação dele boa Claro que ele vai ficando Bem suavezinho Quando chega no final Assim De algumas horas Ele tá bem suavezinho Na pele Tá só aquele toquezinho Floral Mas ele é um perfume barato Ele custa em torno de 60 reais Não é caro Você encontra Nas lojas do Boticário Então é de fácil acesso E esse peço É um perfume Que eu ganhei Inclusive O meu primeiro Acabou Aí eu ganhei esse daqui E eu gosto bastante dele É um perfume Que dos nacionais Assim É um dos meus favoritos E super tranquilo Pra usar no verão No inverno Ele não é um cheiro Que enjoa Então Recomendo Florata Em blue Do Boticário 11 Um perfume Que marcou época Na sua vida Eu não tenho mais ele aqui Nem sei se ainda vende Ele se chama Tati E ele é do Boticário Também Muita gente deve conhecer o Tati Ele tem um cheiro também Bem marcante E é um perfume Que eu usava na minha adolescência Quando eu tinha meus 12 13 anos Eu usei muito Tati Muito Aonde eu ia Eu tava de Tati Então marcou muito Essa época Pra mim A época de adolescência De pré-adolescência E o Tati Foi uma febre Uma época Muita gente queria Muita gente tinha Aí o Boticário lançou Várias coisas Da linha Tati Era sabonete Era desodorante Tinha de tudo Eu era louca Fascinada nele Era Acabava um Eu ia atrás de outro E não ficava sem Então foi um perfume Que marcou época Mesmo Ele O Tati Eu não posso dizer Que ele era tão floral Porque ele não era nada doce Ele era aquele cheirinho Meio cítrico Assim no final Mas tinha um quesinho De flor também Mas ele Assim Dos que eu tenho hoje Dos que eu costumo usar hoje Ele é bem diferente O cheiro Dos que eu mais gosto Hoje em dia São mais doces Doze Hoje você é noiva Qual perfume Usaria ou usou O seu casamento Eu não lembro O perfume que eu usei No meu casamento Acho que nessa época Eu nem era tão fissurada Em perfume Como eu sou hoje Nem ligava tanto pra isso Mas hoje em dia As coisas mudaram Então eu tenho um perfume Que com certeza Eu usaria Se fosse meu casamento Que é esse daqui É o Coco Mademoiselle Da Chanel Eu amo esse perfume Ele tem um quesinho De chance Já falei isso pra vocês Mas ele é mais aceitável Que o chance Ele é mais suave Ele tem Um floral No final Mais gostoso E ele é bem marcante É um perfume Que você passa E dura muito Então com certeza No meu casamento Eu usaria ele Ou se eu tivesse Que dar uma segunda opção Vou dar uma roubada Seria o J'adore Da Dior Esse daqui já é bem doce Bem flor É um floral bem aberto Ele é docinho mesmo Ele vai lembrar cheiro de flor Enfim Mas ele é bem romântico Eu acho ele um perfume Bem romântico Então com certeza Esses dois aqui Ficariam na lista Mas em primeiro lugar Esse daqui O Coco Mademoiselle 13 Indique um perfume Que considera perfeito Para presentear Uma amiga especial Eu acho que Esse daqui Com certeza Eu já adoro Porque ele é muito romântico Se sua amiga For uma pessoa romântica Feminina Sabe Que gosta de se arrumar Que é vaidosa Como a maioria das mulheres são Eu acho que ela vai amar O J'adore da Dior Muita gente ama esse perfume Muita gente que não conhece Quando sente o cheiro Fissura nele Porque ele é bem feminino mesmo Ele é um perfume bem feminino É cheirar ele E lembrar de mulher Porque ele é bem suave Bem gostoso Bem floral Então eu acho que Agradaria muita gente Esse perfume 14 Se alguém te perguntasse hoje Que perfume você quer de presente Qual escolheria? Olha É um pouco difícil responder isso Porque o que eu mais queria Era esse daqui Que é o Cartier E eu já tenho Então Inclusive eu estou Fissurada nele Viciada nele Mas um perfume Que está na minha lista Já faz bastante tempo Também É aquele Manifesto Da Yves Saint Laurent E eu não tive coragem De comprar ele ainda Porque ele já é um cheiro Mais marcante Mais forte Mas seria ele Provavelmente seria ele O Manifesto 15 Um perfume que gosta De usar em dias e noites frias Dias e noites frias Como já falei pra vocês Eu acho que um perfume invernal É o Chance da Chanel E também o Cocoma de Moselle Mesmo eu usando ele no verão Esse daqui eu tenho Eu uso ele no verão Tranquilamente Não tanto quanto esse Mas seriam São perfumes mais Mais invernais Assim Então esses dois Com certeza 16 Um perfume que gosta De usar Não 17 Um perfume que gosta De usar para dormir Para dormir O que eu amo usar Fala dois Mas eu fico bem dividida Entre os dois Esse daqui é o que mais Me surpreende Porque eu tenho ele Já há mais tempo Então ele é o mais queridinho Então toda vez que eu passo Ele eu falo Meu Deus como esse perfume é bom Como se eu não soubesse Então quando eu passo ele Na segunda vez Na terceira vez Eu falo Meu Deus como esse perfume é bom Então assim É um perfume que sempre está me surpreendendo Por mais que eu saiba qual é o cheiro Qual é a fragrância Por mais que eu goste dele Eu sempre me surpreendo Quando eu passo ele novamente Então é incrível Que esse cheiro Está sempre Ah é um algo a mais E um outro Que também está Meio que nessa lista Nessa vibe A gente está sempre me surpreendendo É o Cartier Tanto que eu falei para vocês Esse perfume é maravilhoso Então É um perfume que eu recomendo muito E toda vez que eu passo ele Eu consigo sentir uma nota diferente nele Que eu não senti Na vez anterior que eu passei E sempre melhor E mais gostoso Então Ah esses dois aqui Queridinhos Fofíssimos E é isso Então é isso Essa foi a tag 18 perguntas Procurei ser rápida Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre algum perfume específico Deixem aqui nos comentários Respondam também Eu achei bem interessante Essa tag Deixem para falar de bastante perfume Alguns deles eu tenho resenha Deixo linkado para vocês E é isso Espero que vocês tenham curtido Super beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau